Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão voltando nesse sábado? Trazendo mais conteúdo, trazendo mais debate, trazendo mais opinião, trazendo mais atlético, trazendo mais... Enfim, sei lá o que. Então peço o like de vocês, peço que se inscrevam no canal, peço que deem uma moral da maneira que vocês quiserem. Vocês podem virar membros do canal, que ajuda basicamente a gente continuar produzindo apenas com 5 reais. E você pode deixar o aplauso aqui também, que pode deixar uma contribuição financeira, é algo que ajuda bastante. Mas cara, é o seguinte, vamos falar de atlético, porque tem muita gente que vem me perguntando Tiagão, onde o atlético pode chegar em 2021? Tiagão, como vai ser a disputa do Campeonato Brasileiro? Como vai ser a disputa da Sul-Americana? Vamos chegar longe? Cara, eu ainda não tenho bola de cristal pra confirmar se a gente vai brigar por título, por libertadores ou por tudo mais. Não tenho essa bola de cristal, lamento, queria é ter. Mas o que eu posso trazer pra vocês é o seguinte, o que eu posso trazer pra vocês é o seguinte. Cara, não tá muito longe desse time bater o teto. Quando a gente acompanha um time de futebol, seja o Atlético, seja o Manchester United, seja o Real Madrid, a gente quer ver esse time batendo o teto, sabe? Batendo o máximo que eles podem entregar. Todos os jogadores. Quando você tem um time que todo mundo tá entregando muito bem, a tendência é você desempenhar bem, conquistar títulos, brigar por conquistas, sabe? Em 2019 eu acho que o Atlético tava muito perto do teto se não alcançou. Era o Marco Rubem muito bem, era o Rony muito bem, era o Nicão muito bem, era o Bruno muito bem, era o Bambu muito bem, era um... todo mundo tava muito bem, sabe? Acho que não foi o caso do time 2020, até mesmo no seu melhor momento, que foi ali a reta final do Campeonato Brasileiro. Eu acho que existiam jogadores que oscilavam entre momentos na partida muito bons, momentos na partida não tão bons, resultados que agradavam, resultados que desagradavam. Existia essa oscilação. O que falta pro Atlético chegar a esse teto? Como o Atlético pode chegar a esse teto? A gente já vem falando ao longo dos vídeos que definição de estilo de jogo, entrosamento com o treinador é muito importante, mas eu acho que, cara, pra qualquer time bater o teto, é coletivo, cara. É coletivo, é entrosamento, é... é o cara olhar pro lado e saber o que o outro vai fazer. Porque se a gente pegar os últimos grandes campeões do futebol brasileiro, o Palmeiras, do Abel Ferreira e o Flamengo, do Jorge Jesus, era mais ou menos isso. Gabigol olhava pro Bruno Henrique, sabia o que o Bruno Henrique ia fazer. O Arrascaeta olhava pro Everton Ribeiro, sabia o que o Everton Ribeiro ia fazer. No Palmeiras, entrosamento de Danilo, Gabriel Menino e Patrick de Paula era invejável. Luiz Adriano, Rony, Veiga ali, trocando posições a todo momento, sabe? Então, exige tempo você ter esse entrosamento, a não ser um trabalho fora de série, assim. Então, vejo o Atlético já caminhando por um coletivo bem mais apurado do que foi na temporada passada. Vejo o Atlético caminhando por uma conjunção, assim, do time, por uma junção de movimentos, de fatores bem mais apurada que temporada passada. Porque temporada passada, cara, existia um momento sem entrosamento nenhum, assim. Se a gente pegar o time da Supercopa do Brasil, beleza, era um dos primeiros jogos da temporada. Mas era Marquês Gabriel de falso 9. Era, enfim, várias situações, assim, que a gente ficava pensando. Cara, não tem muito como dar certo. Jogar futebol não é basicamente botar 11 jogadores em campo falarem pra ele se virar, sabe? Olha, vocês estão aqui, peguem o colete titular, agora é com vocês se virem. Não. Então, por isso é muito importante o período de treinos, sabe? No treino o cara vai se conhecendo e é mais permitido o erro. Se você erra no treino, beleza, seu treinador vem cá e corrige. Se você erra no jogo, você pode entregar 3 pontos. Se você erra no treino, você tem um nivelamento ali, o máximo que pode acontecer é você ficar fora do time titular. Se você erra no jogo, você pode eliminar seu time de uma competição, sabe? Então, o treino serve pra errar. O campeonato paranaense serve pra errar. A gente quer que os aspirantes errem no paranaense e corrijam esses erros pra quando chegar no futebol principal, pra quando chegar numa disputa de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, de Sul-Americana. E eu quero ver muito o Atlético contando com esses jovens. Eles lembrarem, pô, eu errei naquele jogo contra o Azuris. Agora contra o Júnior Barranquilla. Nem sei se o Júnior Barranquilla tá na Sul-Americana, mas enfim. Eu não vou errar de novo isso aqui porque eu aprendi. Contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, eu não vou errar de novo isso aqui porque eu aprendi. Sabe? Então, eu tava até estudando o posicionamento do ponta no futebol moderno. É um conceito do Ariel Roland, que assumiu o Santos. E ele tava me falando o seguinte. Nos times que eu treino, eu não quero que o passador condicione aonde a bola vai. O que que é isso? Que o passador, o cara que vai emitir o passe, defina onde a bola vai. Ele quer que o cara que vai receber o passe, defina onde ele quer a bola. Mas isso só acontece com o treinamento. É uma pequena demonstração do trabalho do treinador de futebol que tá ali no dia a dia. Então a gente já tem esse coletivo apurado pelo tempo que esses caras estão juntos na temporada passada. Conseguindo ter uma reação, conseguindo jogar bem contra grandes times. Você tem um treinador que já tem um entrosamento ali. Você tá tendo mais tempo de treinamento que outros clubes do futebol brasileiro. Sabe? Tem vários clubes aí que já começaram a jogar. Principalmente futebol paulista. Jogar mesmo. Ter rotina de viagem. Ter que mudar de estado pra jogar um campeonato paulista. Olha que absurdo, cara. O Corinthians teve que ir pro Rio de Janeiro jogar o campeonato paulista. O Atlético Mineiro jogando o campeonato mineiro. Sabe? Times consideráveis, assim. Então acho que o Atlético vai ter mais tempo de treinamento pra conseguir apurar essa situação. E agora falando em nomes de jogadores mesmo, assim. Eu vejo um Santos consolidado. Vejo um Santos consolidado. Não tem muito o que falar do Santos. Vejo um Kelvin muito mais maduro. A maturidade do Kelvin, que começou a ficar explícita na reta final do campeonato brasileiro, é nítida, assim. E é pra se comemorar. A gente espera muito que o Kelvin assuma a titularidade. Já esperava na temporada passada, mas acho que chegou o momento. Dupla de zaga. Thiago Heleno e Pedro Henrique. Existe um entrosamento muito bom. O Abner, nem preciso falar. Você tem o Richard entregando um futebol que eu não imaginei que ele conseguiria entregar. Deixa eu pensar mais quem. Um Christian precisa parar de oscilar. Mas os jogos que o Antônio Oliveira comandou contra a Grêmio Sport foram partidaças do Christian. Tomara que o Nicão fique, porque eu acho que é a peça central pra isso tudo acontecer. Pra isso tudo acontecer. Sabe? Tem o Carlos Eduardo pra um lado, o Canezinho pro outro, o Renato Kaiser na frente. Então vejo um Atlético próximo do seu teto. Só que eu acho que eu vejo um Atlético capaz de moldar a temporada toda pra ser como foi no segundo turno do ano passado. Porque quando eu falo, ah, o Atlético está próximo de bater seu teto, pode gerar uma sensação de apavoro de pensar o seguinte. Cara, o teto do Atlético vai ficar em nono no Campeonato Brasileiro, oitavas de uma Libertadores, oitavas de uma Copa do Brasil? Não. O time que chegou em umas oitavas de Copa do Brasil, umas oitavas de Libertadores e parou por aí, não é o Atlético que eu estou falando. O Atlético foi o time que fez uma partidaça contra o Flamengo, uma partidaça contra o Ceará, uma partidaça contra o Sport. Esse é o Atlético do teto. O time que ganha de maneira quase automática. O piloto automático que em vários momentos apareceu na temporada 2019, voltou a aparecer ali na reta final de 2020 barra 2021, sabe? Então vejo um time que tem tudo pra estar mais perto das conquistas, vejo um time que tem tudo pra estar mais perto das vitórias. As vitórias não vão ser uma raridade. O Atlético teve sequências de 6, 7 jogos sem vencer na temporada mais de uma vez, cara. Isso não pode acontecer. Mas é um time que ainda vai ter reforço, dois aspirantes, vai ter reforço dois aspirantes, uma geração que está muito mais madura, sabe? Então o elenco do Atlético pode melhorar. O elenco do Atlético pode melhorar e acho que vai melhorar. Mas o que eu posso falar é o seguinte. O ponto alto, o Atlético já viu o cume da montanha? Sabe o cume da montanha? O Atlético já deu uma observada ali. Está ao alcance. Só que o Atlético não pode descer tudo pra tentar chegar ao cume de novo, sabe? O Atlético precisa ficar na posição que parou. É pertinho. Pertinho, pertinho, pertinho. Só precisa chegar de maneira coerente, de maneira cautelosa, mas de maneira corajosa. Porque se você for emocionado, você vai cair lá de cima. Mas se você for cauteloso e corajoso, você vai olhar o ponto mais alto da montanha e vai conseguir chegar lá. É isso que eu quero trazer aqui. O Atlético é um bom time. O Antônio é um bom treinador. O processo precisa ser bem feito. O processo precisa ser bem definido pra tudo acontecer da melhor maneira. Beleza, pessoal? Tamo junto, é nóis, viu?